Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Joane e bem-vindos ao canal Mundo da Joane. Tudo bom? Bom, meus amores, então, primeiramente, eu vim aqui falar, me perdoe pelo som que os vizinhos não respeitam, ficam botando esse som aí, você pra quê? Só foca no vídeo, tá? Então pessoal, o vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês, reagindo aos meus vídeos antigos. Reagindo aos vídeos que eu gravava, rapaz, um ano, eu acho, mais tempo. E eu vim reagir, vim assistir, se eu melhorei, se eu tô do mesmo jeito, quem sabe? Então, se você já gosta de assistir o vídeo, é baixinho, seu like, se inscrevendo aqui no meu canal, caso eu não for assistido. E não se esqueça de apertar as notificações pra ficar ligados aqui no meu canal, é super legal. Ah, e um recado, eu vou deixar esse vídeo 30, uma meta de 30 likes. Se der a mais 30 likes, eu vim aqui, trago pra reagir outros vídeos, beleza? E você deixa aqui embaixo os nomes dos vídeos que vocês querem que a rede reaja aqui no meu canal. Então eu vou reagir aqui, eu vou falar minha mãe, que é o único celular que tem aqui, né? Que todo mundo caiu, vai lá no celular. Ah, então, então, vamos lá com o vídeo? Bom, pessoal, primeiro eu tenho que procurar o vídeo. É, peraí, daqui a pouco eu volto, rapidinho. Ah, pessoal, rapidinho, mas eu vou ter que falar uma coisa. Várias pessoas estavam, tipo assim, Jô, eu falo no seu canal. É, falam qual é uma coisa. Ah, tá, gente, desculpa. É, umas pessoas estavam perguntando assim, Jô, você postou de dia em parceria, então, pro sexto ano, o ano que vem. E depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando como é que foi o meu último dia, o que aconteceu. Se você já quis comentar, tá? Ah, eu vou procurar o vídeo. Peraí, então eu volto. Bom, pessoal, eu entrei aqui no meu canal, ó. Peraí. Entrei... Ah! Aqui, ó. Posso escrever também, não sei o que você já sabe. Já sabem. Escrevi. Entrei aqui no meu canal. Vou procurar um vídeo. Peraí. Daqui a pouco eu volto, vou procurar o primeiro vídeo aqui. Aí eu volto. Volto. Vamos pro vídeo, tá? Vamos, amores, achar que o vídeo... O vídeo é... Peraí, calma. Portar as gravações dos meus vídeos. Eu acho que eu já gravei muito, muito, muito esse vídeo. Tipo de vídeo assim. Então, acho que eu gravei muito. E agora eu vou... Realizando. Vamos, pessoal. Eu não vou botar... Se eu não botar, me perdoe, tá? Aqui é a tela mostrando, mas acho que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Primeiro... Primeira coisa. O vídeo começa, né? Tipo assim. O vídeo começa assim. Eu falando e que tô escrevendo. E o cabelo tá lindo ali atrás, ó. Só, 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 só o cabelo. Só o cabelo. Tá lindo lá atrás. Gente, meu cabelo tava numa situação. Ó a minha cara. Gente, como é que você grava um vídeo com o cabelo desse estado? Eu ainda tava com a fala da escola, ó. E... Vou continuar. E minha caixão tava latindo demais. E mais um vídeo, gente, porcar as gravações dos meus vídeos. Então, é que para vocês gostam de deixar o seu like, inscrever, né? Que no meu canal é o cara que é o seu. E apertar o sininho da notificação pra ficar ligadinho aqui no meu canal, que é super legal. Então, bora lá. E as minhas caixinhas, segue, parte 2, porcar as minhas gravações. Tá vendo a hashtag? E a pessoa que é a minha... Cadê? Gente, esse aqui... Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu botar aqui. E as minhas caixinhas, segue, parte 2, porcar as minhas gravações. E a pessoa que olha... Esse aqui, gente... Pera aí. Cadê? 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 Esse aqui era o meu caderno do canal, antigo. Esse aqui, ó. Acho que já mostrei pra vocês uma vez. Só que ele não é mais caderno antigo do canal. Eu peguei outro... Ai, água. Acabei de tá molhado. Comprei outro assim, tá? Depois eu mostro pra vocês, mas não pode mostrar, por causa que tem coisas que ninguém vai ver. Por causa que... É do canal. Do canal, sabe? Os vídeos que eu posso falar. Então eu vou continuar, ver se não o vídeo vai ficar muito grande. Aí. Ninguém quer ver, querido, o caderno. Só as pessoas. A cachorra latindo, tá vendo? Tá lá, tudo mais. Olha, uma valente. Eu vi ficar segurando o meu cabelo assim, ó. Dizendo que vai fazer uma esfarçada. Uma esfarçada. É a churra chata, hein? Cara, porra, né? Eu já estava irritada com isso aqui, eu não lembro até hoje. Acabou? Olha esse efeito. Ainda já não vai começar. Eu vou pular aqui, gente, porque isso não vai demorar demais, sabe? Não, tipo assim, eu falo, oi, tá arrumada? É claro que eu tô arrumada, filho, tomei banho. Olha aqui. Tô dizendo que vou mostrar o meu look. O look lindo, maravilhoso. Tô lá, oi menina, tudo bom? Tipo, meu cabelo, nesse tempo, ele tava bem pequeno. Não tava grande. Gente, minha cara. Pera aí, calma aí. Olha aqui. Meu cabelo, calma aí. Calma aí, querida. Ai, querida, eu vou ter outro vídeo. Calma aí. Meu cabelo. Parece que nem penteei, ó. Ó o estado. Só pra vocês perceberam lá atrás, o estado. Tava o mesmo estado. No mesmo estado. Desse biquini, parece que o dano tem penteado. Vamos aqui agora pra outro vídeo. Opa, posso falar que caiu aqui. Eita. Gente, eu tenho só alguns vídeos no meu canal, eu acho. Acho que não tem moço. Acho que eu conheço o meu canal no 2016, eu acho. Se não tem moço. Tá, pessoal? Que eu tô procurando aqui. Aí eu vou pular o vídeo. Vou pular, ó. Vou dar uma pausadinha, pra daqui a pouco eu voltar, tá? O Rachel tá aqui, pessoal. Vou ser o último vídeo, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. É como eu me maquio. Primeiramente, deixa eu falar. Nesse tempo aqui, eu não sabia nem o que era um batom. Tô brincando, gente. Nesse tempo aqui, como é que eu vou saber? Eu não... Eu queria... Eu acho... Minha opinião, porque eu não lembro mais, que eu queria ser aquelas... Aquelas meninas no YouTube que se maquiavam lindas, maravilhosas. Eu queria imitar elas. Só que eu nem tinha tudo que elas faziam, sabe? Porque eu não uso barras, essas coisas, porque eu sou super bom mesmo. Às vezes, com maquiagem, isso não deve, tá? Vou mostrar. Primeiramente, o cenário. Opa. O cenário aqui, tá lindo. Atrás. Morro de sacola, tá lindo o cenário. O cenário, tá? Parabéns, cenário. Vou botar aqui. Super. E pra ver o negócio, deixa eu ver aqui embaixo de olho. Eu vou jogar algum vídeo dele. Calma aí, que eu... Tá, calma aí. Deixa eu bular aqui um pouquinho. Primeiro, olha como é fácil. Gente, o WhatsApp tá pitando aqui. Eu tava olhando pra câmera. Eu tava olhando pra... Eu tava me olhando, sabe? num espelho assim. E eu tava tipo com o olho pra frente de outro lado. É muito engraçado esse vídeo. Eu vou pular. Ai, tá, gente. Eu vou tá aqui... Tá, o fio vai ficar muito grande. Calma aí, dá uma puladinha. Impressionante que eu não tô vendo nenhuma diferença. Só tô vendo mesmo um pouquinho... Minha boca um pouquinho vermelhada. Avermelhada por causa do batom. E pra ver se eu gravar um vídeo... Eu pensei. Eu não uso coisa de maquiagem. E por que eu gravei o vídeo? Nossa! E aí, gente, na hora que... Não, não, não... Ai, ai, gente. Tô engraçado aí. Bom, pessoal. Eu vou deixar pra segunda parte desse vídeo. Se vocês não souberem que eu gravei a segunda parte desse vídeo reagindo aos meus vídeos antigos, é só vocês chegarem aqui nos comentários. Joane, faz, faz, Jan falou, vovô faz. Ai, eu vou lá e faço. E não esqueça de assistir esse vídeo e bater 30 likes. Eu trago a segunda parte desse vídeo. Então, pessoal. Esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Cliquem muito no like. Bater... É, meto de 30 likes. Inscreva no meu canal. E divulgue o meu canal para todas as pessoas. Seus amigos, colegas, amigos, colegas, colegas, melhor coisa. É, é... Para eu falar em família. Que vocês que... Divulgue o meu canal. Eu agradeço pelo carinho. Divulgar... Divulgar é divulgar. Divulgar o meu canal. E um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Ah, pessoal. E esse é o último vídeo do ano. Talvez. Não sei. Hum, quem sabe. Mas eu... Na minha opinião, eu acho. Porque eu sou uma pessoa que demora uma vez pra passar vídeo. Mas eu vou ver. Vou ver. Não prometo nada. Vou ver se eu posto outro vídeo. Tá? E um feliz 2018. Que você tenha uma virada do ano maravilhosa como eu vou ter. Em nome de Jesus. E um super beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. E feliz ano novo. Tchau.